Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Uma pesquisa realizada com mais de 46 mil pessoas em todos os estados do país, revelou que mais da metade dos brasileiros são sedentários, ou seja, não realizam nenhum tipo de atividade física. A situação preocupa porque este é o retrato do povo que está prestes a receber dois dos maiores eventos do esporte mundial. A pesquisa revelou que quase 63% dos brasileiros não praticam exercícios físicos. Na região centro-oeste, a capital matogrossense se destaca positivamente neste cenário. Mas mesmo assim, ainda está longe do ideal. Pouco mais de 40% dos homens praticam alguma modalidade. E entre as mulheres, a porcentagem não chega a 26. Ainda segundo pesquisa, as pessoas mais ativas são as que possuem condição financeira mais elevada, com destaque para os jovens. Isso porque os homens e mulheres acima de 45 anos são os que menos praticam esporte no Brasil. E isso também se aplica aqui em Mato Grosso, principalmente os da classe D, com menor poder aquisitivo. 81% deles são completamente sedentários. Esta professora de educação física alerta para o risco de complicações na saúde em razão do sedentarismo. Pode provocar hipertensão, excesso de gordura, crescimento de circunferência abdominal no homem, tem risco cardíaco. Várias doenças são desencadeadas por causa do sedentarismo. O futebol reina entre os esportes mais praticados. A modalidade tradicional, ou seja, de campo, foi apontada como a favorita por 12% dos entrevistados. E esses rapazes são prova disso. Faça chuva ou sol, a partir do final de semana é sagrada. É um hábito que sempre tive desde criança de jogar futebol. E o tempo está passando e eu sinto necessidade de estar com o corpo em movimento, para melhorar meu condicionamento físico e também para ajudar no dia a dia do trabalho. Temos que fazer uma atividade física, porque o dia de hoje está muito acidentado, nossas vidas estão muito corridas, o tempo é muito pouco, mas mesmo assim a gente procura um espaçozinho para jogar a nossa bola. Mas Cuiabá é a capital onde há mais praticantes de handball masculino, quase 1%, e de basquete feminino, com 2%. A corrida e a caminhada também mostram sua força, principalmente entre as mulheres. Mas a verdade é que a modalidade é o que menos importa. O que não pode mesmo é ficar parado. E quem se exercita garante, praticar alguma atividade física não faz bem só para o corpo. É quase uma terapia, você se torna mais leve, mais tranquilo. O cansaço é temporário, é questão de 30 minutos, depois passa. O seu dia melhora, o dia que eu venho aqui, saio daqui, encontro os amigos, que a gente tem um ciclo de amizades aqui, que podem ver, o dia vai bem, vai bem, melhora. Obrigado. 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 Obrigado.